Cacá, eu preciso baixar o meu preço para vender mais? Será? Oi queridos! Hoje vamos falar um pouco sobre o seu posicionamento como marca no mercado e eu vou te ensinar duas maneiras que você pode fazer isso. Se você está cansado de brigar com o coleguinha ali do lado, com o seu vizinho por preço, presta atenção nesse vídeo de hoje que é bombástico. Se você encontrou esse canal hoje, bem-vindo! Eu sou a Cacá Ribeiro, arquiteta especialista em design de varejo. E você acaba de encontrar o canal certo para te dar orientações corretas do que fazer na sua loja. Porque aqui eu te dou aulas, eu te ensino sobre design, visual merchandising, vitrinas, decoração, marketing, tudo para você aplicar na sua loja. Minha dica para você que chegou aqui hoje, separa um caderninho, inscreva-se neste canal e passe a acompanhar as nossas aulas de terça e quinta. Agora, se você estava pesquisando aí no Tio Tube, no Tio Google, um profissional para poder fazer o projeto da sua loja, para poder fazer o projeto de reforma da sua loja, vem comigo. Manda um e-mail para cacarribeiro, arroba cacastoredesign.com.br ou mande um direct para mim lá no meu perfil do Instagram, o arroba cacastoredesign e venha fazer parte do nosso grupo especial de clientes. Agora, veteranos e veteranas da Cacá, meus amores, bora compartilhar mais esse vídeo. Sou muito grata a vocês que têm feito esses compartilhamentos com muito carinho, muito obrigada. Agora, bora paulão! Bom, queridos, existem duas maneiras básicas de você se posicionar no mercado. Ou você se posiciona por preço ou você se posiciona por diferenciação e valor. Você precisa tomar a decisão de como quer que as pessoas vejam a sua marca. Se você tomar a decisão de ter aí um posicionamento por preço, a sua estratégia de compra, a sua estratégia de composição de preço precisa ser excelente. Caso contrário, você vai ter um produto muito barato no mercado e não vai ter retorno. Não é errado se posicionar por preço. Porém, também tem o seu desafio, porque caso você não tenha essa gestão de uma forma muito brilhante e eficiente, você não vai ter um bom retorno financeiro em relação ao seu negócio. Agora, se você está cansado de brigar por preço, não aguenta mais isso, você precisa se posicionar no mercado por diferenciação e valor. Basicamente, você precisa aumentar a percepção de valor da sua marca no seu cliente. Se você escolher esse caminho, você precisa trilhar um caminho onde construir uma marca forte e relevante para o seu cliente vai ser o seu desafio. Se você deseja se posicionar por valor no mercado, o seu trabalho vai ser de criar uma conexão positiva entre marca e cliente. Sabe por quê? Porque produto é copiado, experiência não. Presta atenção nessa frase, produto é copiado e experiência não. Quem pensa de forma estratégica para a sua marca já tem isso como mantra aqui na cabecinha. Por exemplo, vamos falar de chocolate. Chocolate, né, queridos? Commodity. Chocolate tem em todo lugar. Mas a Cacau Show, vendo a evolução do varejo, começou a entender que Cacau Show não é uma marca de chocolate. Cacau Show vende presentes, vende momentos. A partir do momento que ela entendeu essa ação e esse seu posicionamento no mercado, eles começaram uma ação de novas lojas. Agora, eles estão pulverizando essas lojas pelo Brasil. Essas lojas têm o objetivo de criar uma atmosfera, de envolver o cliente e entregar para ele uma experiência única e completa. Com isso, eles pensaram no cheiro da loja, em como o cliente faria a jornada dele dentro da loja, como que seria os pontos de contato entre cliente e produto, como que seria servido o café, esse doce especial, pensando no bem-estar do nosso cliente. Eles criaram até um clube chamado Cacau Lab, onde o cliente acaba tendo um contato total, ele acaba fazendo uma imersão completa dentro do mundo do Cacau. Lá é oferecido um workshop, é oferecido cursos para crianças, para adultos, ou seja, produto é copiado, mas essa experiência aqui, não. Eles estão trilhando o caminho de se tornar uma marca única. Você só vai ter isso nessa loja. Mas eu sei que tem alguns me assistindo aí, ó, pensando assim. Ah, Cacau! Beleza! Mas como trazer isso para a minha realidade? Você tem uma loja de lojarrim? Já pensou em inserir palestras, workshops, criar comunidades, clubes? Você tem uma loja Kids? Já pensou em inserir dentro do cronograma da sua loja, uma ação, de repente, chamada Hora do Conto, que só vai ter na sua loja? Ou, área feminina, moda feminina. Já pensou em trazer uma consultora de imagem para dentro da sua loja, para ofertar mais autoestima para seus clientes? Mas por que tudo isso? Porque se você aí, ó, não quer mais brigar por preço, você precisa aumentar a percepção de valor da sua marca no seu cliente. Caso contrário, você vai ser apenas mais uma loja nesse mundão do varejo. Se você não quer ser apenas mais uma loja, você precisa se tornar uma marca forte e relevante. Hashtag faz sentido para mim aqui nos comentários, para quem está me acompanhando aqui e ficou comigo até essa parte da aula. Então, anota aí no seu caderno os passos para ter uma marca forte. Primeiro, produto de qualidade. Segundo, entrega perfeita. Desde o atendimento até a embalagem que você vai entregar para o seu cliente. Queridos, eu já fui numa loja de acessórios e comprei um brinco de 300 conto. Não sei para você, mas para mim 300 reais é muito dinheiro. E essa pessoa me entregou esse brinco dentro de uma sacolinha. Qual a minha percepção de valor? Qual foi o link que eu criei deste produto com aquela embalagem não tão legal? A minha sensação é de que, oh, será que esse produto aqui vale tudo isso? Olha a percepção de valor que eu tive dessa marca. Olha o cuidado que essa marca tem com os produtos dela. Entrega perfeita, ok? Consistência. E aqui você precisa saber o que você quer. Qual o seu propósito? Gente, não precisa ser algo grandioso. Mas você precisa saber qual é a motivação da sua marca. Se a sua loja ou se a sua marca não existisse hoje, você faria falta? Vamos pegar aqui o case da Insecta Shoes. Eu adoro essa marca porque eles se posicionam de uma forma muito relevante no mercado. Eles trabalham com três pilares básicos, que é o ecológico, unisexy e vegano. Se você entrar no site da Insecta, vai estar grande lá estampado. A gente sabe que você não segue tendência. Por isso aqui, só novidades. Ai, que brilhante isso! Trabalhando o pilar da singularidade, do estilo próprio, do estilo único. Continuando, pra ter uma marca forte, além de consistência, você precisa ter coerência, inovação e criar tribos. Assim como a Harley faz. Assim como a Melissa fez, quando criou o Clube Melissa. E é claro, assim como a Apple faz, de forma brilhante. Tarefa da aula de hoje, é você sentar esse bumbumzinho aí na cadeira. Anotar nesse caderno, criar uma tribo. Como que eu vou criar uma tribo? Uma comunidade? Um senso de coletivo? Trazer isso aqui pra minha loja? Pra envolver mais os meus produtos com os meus clientes. Queridos, gostaram do conteúdo de hoje? Deixa o seu like, comenta, compartilha, faz tudo. Espero ter aberto a mente de vocês em relação a esse ponto. E se você desejar ter um projeto feito por mim, por esse estúdio maravilhoso, basta mandar um e-mail pra cacarribeiro.com.br ou mandar um direct pra mim lá no Instagram, o arroba cacastoredesign. Então, um beijo especial pra todos e até a próxima aula. Eu não posso esquecer de nenhum ponto. Pra vocês verem... Muito bem. Precisa ter o que mais mesmo? Muita coisa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.